Mas me conte agora, sua transição. Ave Maria, Camila, tape os ouvidos. Ai, peraí, pode pegar uma água. Com quatro anos ele já tomava Deposteron. É, Deus é mais, eu odeio Deposteron, inclusive. Mas, eu sou meio doido, assim, né? Eu comecei a hormonioterapia com 20, eu tenho 29, vou fazer 30. Calma que eu sou de humanas. Tem 10 anos que eu me hormonizo. Ai, que jovem. Tá, então, enfim. E nesse processo de hormonioterapia, eu comecei com duratestão. Pra mim, a melhor testosterona do mundo. Sério, de verdade. Porque eu sempre fui muito andrógeno, né? No meu processo de adolescência. Então, quando eu comecei a hormonizar, durante um mês, assim, eu fazia... Todo mundo faz foto, né? Um mês depois da T, voz... Eu nunca acompanhei voz, assim. Eu sempre tive uma voz mais grave, mas não é como é hoje. Mas o meu rosto, ele mudou muito. Por exemplo, o meu nariz, ele era menos largo que ele é hoje. Isso é efeito da testosterona. Então, a primeira testosterona que eu comecei... Até o nariz, gente. Esse tema voz é muito importante, viu? Porque os homens trans têm o privilégio de passar pela modificação vocal, pela testosterona, que matura as pregas vocais. A mulher trans não goza desse privilégio. É verdade. Porque o estradiol não reverte os efeitos da testosterona, né, doutora? A sua voz é maravilhosa, viu? O que eu brinco... Mas eu vou operar, inclusive, viu? É, eu vi no estragar. É, foi uma coisa que é muito duro. Espero operar em breve. E aí, nesse processo de começar a hormonioterapia, eu comecei sozinho, assim, né? E aí, eu fui testando umas testosteronas. Comecei a usar a Dura Teston, ciclo de 21 e 21 certinho. Começou pela PET, não foi? Pra boisa e cavalo. Não façam isso em casa, é verdade. Voltem o início do programa aí pra ouvir. Na casa dos amigos, não façam isso em lugar nenhum, que não seja no consultório. E aí, eu comecei a usar a Dura, que era de ciclo de academia, que é a Landerlan. Aff, maravilha. Volto a dizer, fazendo aqui um merchan. Mas ela era maravilhosa. Beleza. Aí, eu achei que eu precisava experimentar outras pra ver se eu me adaptaria. Tá, está. Encerrei o ciclo, passou os 21 dias, comecei a usar a Deposteron, 15 em 15 dias, horrível. Retenção de líquido lá em cima. Enfim, várias coisas. Essa história de que a Deposteron dá pelo, porque existem os mitos das testosteronas, né? Que a Dura Teston viraliza, é mais, te deixa mais brabo, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mentira. Mentira. Tem o hormônio do rosto, tem o hormônio do corpo. Isso vai depender de cada pessoa, porque cada pessoa é um mundo, cada organismo vai de outra forma. E aí, eu usei Deposteron, odiei. Enfim, pra mim, é uma grande bomba. Você vai atrair haters. Sempre, normal, eu já estou acostumado. Deposteron é um novo brasileiro. E aí, depois, eu comecei a utilizar a Nebido, que até então a Nebido era exclusiva da Baia. Então, eu fiz o cadastro, comecei a usar a Nebido, que é uma das testosteronas mais caras, mas ela tem um tempo muito maior de espaçamento. Aí, enfim, ficou caro pra manter e tal, eu voltei pra Deposteron. É, hoje é a mesma... Hoje tem várias, tem genérico, tem várias opções. E aí, eu comecei, eu mudei a Deposteron pra Nebido, depois mudei a Nebido pra Dura Teston de outra empresa, que eu não lembro exatamente agora qual era o laboratório. Passou. Aí, depois, eu... Mas nunca tive BO, escape, nada disso, assim. Comigo funcionou esses testes. Mas não façam isso, é sério. É muito perigoso mesmo. É perigoso. E aí, e também porque o que acontece? Eu aprendi a olhar os meus exames, né? Então, isso pra mim era um facilitador. Eu conseguia olhar minhas taxas hormonais, fazer as leituras... Você mesmo tava fazendo sua dosagem. É, não, eu fazia a dosagem como a gente vê aí na internet, mas os meus exames, eu sempre fazia os meus exames porque eu sempre tive medo de morrer. Eu acho que eu sou muito bonito pra morrer cedo. Então, eu sempre fui muito doidinho, assim, tipo, vou pro médico, faço exame de rotina, dá tudo direitinho, bonitinho. Não, você era doidinho por outra coisa, não por ir ao médico. É, não, é. Minha loucura era não morrer, assim. Então, eu podia fazer o meio caminho ali. Adoro o parâmetro, né? Morrer ou não morrer. É, morrer ou não morrer, eu não quero morrer, assim. Ainda bem que ele foi por esse caso. Que é uma cruzilhada muito comum nas vivências trans, né? A gente sempre tá escolhendo entre morrer ou não morrer. Exatamente. Viver ou não viver, né? É nem morrer ou não morrer, é viver ou não viver. Nem pensar assim, adoecimento, né? Morte já. Não, é. A gente não adoece, a gente morre. Primeiro porque a saúde é, enfim, né? A gente já sabe. E não transicionar também é um adoecimento, né? Exatamente. Exatamente.